Nós somos livres. Não fazemos parte da caixinha no qual os outros querem nos prender sexualmente. Somos muito mais do que homens e mulheres, masculino e feminino. Somos os dois, somos mais. Queremos confundir um mundo que é reducionista e careta quando trata da sexualidade. Nós somos o que queremos ser. Eu posso ser o que você quer que eu seja. E você? Liberte-se. Em seu dia a dia você reconhece algum elfo? Tem tido dificuldade em falar de Jesus para ele? Seu lugar é aqui. Conosco você entenderá um pouco da cosmovisão deles. Aprenderá a comunicar o evangelho de uma maneira contextualizada. E que faça sentido a eles, trazendo-os para perto. Aprenderá a comunicar 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 Obrigado.